Quero ver você, Ileaiei Passar por aqui Passar por aqui Quero ver você, Ileaiei 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 E é aí por isso, só que já foi gestar Vamos pra cama, meu bem Me bebe agora, me dê um beijo gostoso Pode até me abraçar, mas me solte quando me vem Quero ver você, já é, passar por aqui Quero ver você, já é, passar por aqui Quero ver você, eu vou viver Eu quero ver vocês, eu quero ver vocês 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 Eu quero ver vocês